Entra pra linha, entra pra linha, entra! Na Mira da Notícia Policiais do 6º Batalhão de Polícia chegam agora aqui na Central de Flagrantes, em Teresina, conduzindo mais uma ocorrência. Primeira informação que chega pra nossa equipe, que uma motocicleta foi tomada de assalto. Olha só, o suspeito está aqui dentro da viatura, os policiais irão fazer a apresentação dele agora aqui na Central de Flagrantes. Olha só, ele inclusive aqui deitado, tentando dar trabalho, dificultando também o trabalho dos policiais aqui. Olha só, você estava armado lá pra tomar a motocicleta do rapaz? Você praticou o assalto sob efeito de drogas, foi isso? Mandante, ele já é um velho conhecido de práticas criminosas? Não, não tenho conhecimento não, mas pelas convivências que o pessoal anda falando, ele já vem vários dias praticando esse tipo de assalto. Mas é claro que hoje o 6º Batalhão está tirando ele de circulação, a gente espera que a justiça também faça parte dela. Com certeza, é isso que a gente espera, a gente faz a nossa vez e esperamos a justiça que fazia dela. Qual o nome do senhor, comandante? Cabo Amorim. O Cabo Amorim, os policiais do 6º Batalhão de Polícia na zona sul da cidade, está apresentando aqui esse rapaz na Central de Flagrantes. Ele que está aqui dificultando o trabalho dos policiais, dificultando a saída dele. O cidadão, inclusive, ajudou aqui para que ele saísse de uma forma bem mais rápida, para que a polícia não perca tempo, já que a guarnição precisa voltar para a área de policiamento para que possa continuar a serviço e defesa da sociedade. O rapaz aqui que foi a vítima, a gente vai preservar, inclusive, a imagem dele. Você pode ficar de costas, por favor? Olha só, como foi que aconteceu a ação lá? Ele chegou acompanhado de mais alguém? Não, eles chegaram lá na academia, eu estava malhando com fone de ouvido, não vi nada, eu só vi pelo espelho, o reflexo dele, do espelho, com arma em punho já. Aí ele já chegou em mim, puxou meu celular, mandou eu deitar no chão, pediu a chave da minha moto e foram embora. Levaram algumas chaves que estavam lá na recepção também e foi só isso, ninguém saiu ferido, graças a Deus. E deu para identificar que tipo de arma era? Era uma 38. Está aqui, o rapaz que foi vítima do assalto, teve a motocicleta levada, mas a moto já foi recuperada, está sendo apresentada também aqui na central de flagrantes, juntamente com um dos elementos, já que ele mesmo disse que se tratava de uma dupla de assaltantes. Então, graças também ao trabalho da polícia, os homens do 6º Batalhão de Polícia, mais um foi tirado de circulação. Com imagens de Antônio Carlos, o Seu Barriga, Chico Filho, na Mira da Notícia. O Seu Barriga, Chico Filho